Não aceita essas conversas, cara Não adianta conversar bonito Porque nós não chegamos a uma conclusão Palavra é coisa que o vento leva Deixamos de conversa e quero o meu pra maldito Não aceita essas conversas, cara Quem espera dentro do bom é sertanejo Não leva mal, me deu o meu agora Não leva mal, me deu o meu agora Me festa de rato, não sobra queijo Sinta de nossas conversas Disfarçadamente me leva num canto Me deu o meu pra mão que já vou embora Hoje quem vive de promessa é santo Não aceita essas conversas, cara Quem espera dentro do bom é sertanejo Não leva mal, me deu o meu agora Me festa de rato, não sobra queijo Não leva mal, me deu o meu agora Me festa de rato, não sobra queijo Diz um dito popular do sucuri Por esperar morreu de fome E cobra que não anda, não engole, sabe O urubu sem olfato, não come O meu agora é o que mais desejo Mais tarde eu não lhe vejo porque você sume Não aceita essas conversas, cara Quem espera dentro do bom é sertanejo Não leva mal, me deu o meu agora Me festa de rato, não sobra queijo Não leva mal, me deu o meu agora Me festa de rato, não sobra queijo O meu pra mão é o que mais desejo Me festa de rato, não sobra queijo O meu agora é que mais tarde eu não lhe vejo Me festa de rato, não sobra queijo E olha ali aquela negra caminhando um beijo Me festa de rato, não sobra queijo O meu agora é que espera dentro do bom é sertanejo Me festa de rato, não sobra queijo